Você por acaso fica preocupado porque seu filho quer brincar com bonecas ou sua filha gosta de jogar bola? Pois na semana do dia da criança é bom abrir a cabeça e deixar de lado os estereótipos. Cada vez mais, especialistas chamam a atenção para o fato de que não devem existir brincadeiras separadas por gênero, até porque não são elas que determinam a identidade dos pequenos e pequenas. A estação dos bombeiros é um dos brinquedos prediletos do Stefano, mas ele também se diverte com bichinhos de pelúcia. E hoje, para receber a nossa equipe, a brincadeira foi na cozinha. Na casa deles, quem cozinha é o pai. Acostumado à rotina de uma casa que não divide os trabalhos pelo gênero, Stefano pediu uma pia para o dia das crianças. O que tu vai fazer com ela? Para lavar a louça. Foi preciso pesquisar muito para achar uma pia que não fosse cor de rosa. Mas o pai faz questão de dar o presente para o menino. Explicar para eles, a cada momento, que essa divisão não existe, na verdade, é só uma embalagem e só uma propaganda que está com a cor diferente e que essa opção foi de alguém, mas que não é a nossa opção. Isso é irritante porque a gente tem que o tempo inteiro estar justificando as nossas ações, porque o que eles veem no mundo lá fora parece que é incompatível com o que se vive aqui dentro de casa. As lojas ainda são separadas. De um lado, o que é brinquedo de menina, do outro, o que é brinquedo de menino. Mas aos poucos isso está mudando. A indústria de brinquedos está percebendo que questionar esse tipo de divisão pode ser até mais lucrativo. O carrinho de supermercado, que antes vinha só em rosa, agora também vem em vermelho. E a lambreta cor de rosa também é novidade, porque antes só era fabricada em verde. E para a criança não faz diferença se é rosa, azul, não faz diferença. Mas para o pai, para a mãe, para o adulto ainda faz essa diferença. Então em função disso, para agradar, o pai vem na loja ou a mãe pede, não tenho. Em função disso nós resolvemos investir para trazer. Para essa especialista em educação, a indústria de brinquedos costuma reproduzir os estereótipos que existem na sociedade. Ela garante que brincar com o que é considerado do outro gênero é saudável e não altera a identidade das crianças. Nós nos tornamos homens ou mulheres ao longo da vida por causa de múltiplas experiências, dos valores que o grupo no qual nos encontramos tem e de como nós interagimos com esses valores. Ao contrário, a experiência com brinquedos tipificadamente masculinos por parte das meninas e vice-versa, muitas vezes permite a essas meninas e meninos o contato com este universo oposto, que é fascinante e misterioso, o desbravamento deste universo e a diminuição da ansiedade em relação às suas especificidades. Isso também ajuda a criança a lidar melhor com as diferenças. Foi o que aconteceu com o neto da dona Marilda, de 5 anos, que pediu e ganhou uma boneca. Pegou a boneca, começou a arrancar cabelo, começou a banar, né? E daqui a pouco, em seguida, logo foi botando o lixo. Não quis? Não quis. Acho que ele tinha curiosidade para ver por que a boneca, todo mundo brincava com a boneca, né? Essa foi a curiosidade dele. É com exemplos assim que, aos poucos, as crianças estão sendo preparadas para um mundo com menos divisões de tarefas e de brinquedos. Para eles, coisas fofas e peludas, coisas que favorecem relações de carinho e de afago, são pouco oferecidas. É para as meninas que os bichos de pelúcia, que as bonecas, que coisas meigas ou que sugerem meiguice, são oferecidas. E aí, nós compreendemos por que os meninos também parecem condenados a serem incapazes de expressar seus sentimentos, as suas emoções. Se é contra a maré, bom, né? Nem sempre a maré está certa, né?